Antes de conhecer o amor, minha vida era melhor Mas o perfume da flor me fez ficar pior Eu moldigo alguém que me ensinou esta ilusão De ter um grande bem dentro do meu coração Minha leve juventude perdeu todo o seu pico Porque amar eu pude, mas não pude ter amor Quem me ensinou a amar não quis viver comigo Por trás eu fui procurar, mas só encontrei castigo Ninguém quis seguir os meus passos Nem amar igual eu amo Me deixaram no fracasso onde lágrimas derramo Vou vivendo a vida a esmo sem saber o mal que fiz Sozinho pergunto a mim mesmo Porque não posso ser feliz Minha leve juventude perdeu todo o seu pico Porque amar eu pude, mas não pude ter amor Quem me ensinou a amar não quis viver comigo Por trás eu fui procurar, mas só encontrei castigo